Quais são as fontes de investimento para o hotel ficar em pé? Então, as fontes de financiamento é um investimento onde um grupo de investidores locais se reúne para fazer. Em geral, são pessoas com capital que estão diversificando investimento. Então, já são proprietários que atuam em outros ramos que decidem fazer investimento na hotelaria. Ou já são parceiros da Acor e estão continuando a expansão dos seus hotéis. Geralmente é isso. Podcast Visão da Engenharia